Dá pra fazer casa com container, porque assim, olha que legal gente, é modular o negócio. O cara não tem dinheiro, compra primeiro o quarto. Compra um container e faz o quarto. Depois da hora que sobra um dinheirinho, chega aqui, Igor, agora faz a cozinha. Daí vai lá, acopla a cozinha. Gente, esse monte de caixa, uma em cima da outra aí, que dá pra encaixar, dá pra fazer um monte de coisa, parece brinquedo, mas não é. Como que é seu nome? Igor. Igor, fala pra gente, o nome disso daí é container? Container, container marítimo. E eu tava vendo, a turma usa o container no navio, daí dá massa, tem alguma coisinha lá no controle de qualidade que não passa, daí vocês estão reaproveitando, é isso basicamente que tá acontecendo? Basicamente isso. O que acontece é que os containers lá de Santos, são implantados novos containers e é preciso fazer a troca. Os containers que não são mais utilizados, a gente pega e traz aqui pra São Carlos e faz benfeitorias dentro deles. Você tá falando em benfeitoria. Gente, eu tava vendo, dá pra fazer casa com container, porque assim, olha que legal, gente, é modular o negócio. O cara não tem dinheiro, compra o primeiro quarto, compra um container e faz o quarto. Depois da hora que sobra um dinheirinho, chega aqui, Igor, agora faz a cozinha, daí vai lá, acopla a cozinha. Dá pra fazer isso, né? Dá sim, dá pra ele montar do jeito que ele quiser e no tempo que ele quiser. É, tudo depende do quanto ele tem, né? Mas aqui com a gente, ó, o investimento é baixo. Baixo e o legal é o seguinte, se você tiver, você tem um terreno, daí o cara vai lá e começa a construir. Depois ele inventa de mudar de casa, ele perde a construção. Se o cara for por essa lógica, o que vai acontecer? Ele gasta lá, daí se ele quiser mudar de casa, mudar a casa de lugar, ele leva, é só levar os containers, né? Sim, ele pode tanto levar o que já tem lá, como levar e ainda deixá-la melhor ainda. Dentro de container, acho que não tem limite, você pode fazer, na casa, por exemplo, a gente falando, você pode fazer cada container um quarto, um container de banheiro com hidromassagem, você pode o que você quiser. Sim, pode fazer o que quiser. Esse novo conceito de estar fazendo casa container veio pro Brasil de uma maneira muito forte. Não só casa, né? Mas como escritório, ambulatório, é... Tem uma infinidade, que nem vocês estão vendo aí, que é as fotos que eu deixei aí. E o container, o cara pode montar do jeito que quiser, ele põe em cima do outro, daí você vai lá e fura, faz as passagens de um pra outro e coloca uma escada, elevador, o que quiser, né? O que quiser, a gente pode montar do jeito que o cliente pede. Gente, essa matéria e todas as outras que eu vou fazer aqui, como que é o nome da firma que eu não perguntei? Local Service Containers. Local Service Containers. Vão estar tudo nesse link que você pode entrar em contato, conversa com o Igor, tá querendo fazer isso, aquilo, o que você quiser, entre em contato nesse link pra maiores informações ou pra assistir as outras matérias, os outros vídeos que nós vamos fazer aqui. Música 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 Música